Essa é uma ação importantíssima que acontece já há nove anos e acontece simultaneamente em todo o mundo. Aqui em Sergipe vai ser no sábado, no próximo sábado, dia 21 de setembro. Um grande mutirão de fato que promete atrair muita gente engajada em, claro, preservar o meio ambiente, principalmente conservar a vida marinha. Sobre o assunto a gente conversa com o Rodolfo Alves, ele que é o coordenador da Fundação Mamíferos Aquáticos aqui no estado. De fato, a expectativa é grande porque mobiliza muita gente engajada nessa causa. Isso mesmo, verdade. É um evento, como você bem destacou, é mundial. É um evento que acontece em várias partes do mundo. E esse ano, no Brasil, a gente tem a Fundação Mamíferos Aquáticos à frente para poder levar um pouco, não só de levar para fazer uma caminhada na praia, mas levar muito conhecimento. A nossa proposta vem com a apresentação de projetos que visam a conservação marinha e também mostrar para a população que a relação do ser humano com o meio ambiente está mais íntima do que a gente imagina. Então, tem muitos resíduos que nós encontramos diariamente nas praias, principalmente os animais que são impactados com esses resíduos ao longo dos anos. E essa proposta do dia 21, de fato, é convidar a população a participar desse momento que tem como objetivo, de fato, retirar os resíduos, mas o maior objetivo é sensibilizar as pessoas. Com certeza. Durante toda a ação acontece essa consciência ambiental, né? Essa educação ambiental. Isso. A educação ambiental é um dos pilares da nossa instituição. Então, trabalhar com pessoas, trabalhar com crianças, principalmente, nós vamos ter escolas, vamos ter instituições, empresas que já se cadastraram para participar do nosso evento. E a ideia real é mostrar para eles que, por meio de uma educação ambiental, por meio de uma informação, a gente consegue mudar algumas percepções referentes ao meio ambiente. Quem quiser se engajar nesse projeto, como é que faz para participar? É só chegar? Isso. Muitas pessoas nos perguntam, mas hoje, por conta da rede social, é o nosso principal canal, então, arroba mamíferos aquáticos. Você pode entrar em contato conosco via direct ou, no dia, se você simplesmente quiser chegar no local, você vai ser muito bem recebido. O evento vai ser no bairro-restaurante Paraty, lá na Praia da Sarney. A partir das 8 horas, nossa equipe já vai estar por lá. Dentre a atividade de limpeza de praia, nós temos outras atividades que vão estar atreladas. Então, nós vamos ter um momento de aquecimento com o educador físico, nós vamos ter um momento de rodas de conversa sobre os projetos que a Fundação desenvolve no estado de Sergipe. E cada tenda vai ter uma temática para apresentar sobre a questão da conservação marinha.